Galera, vamos iniciar aqui a gameplay do game Assassin's Creed Origins, que já havia um tempinho aí que eu não jogava esse jogo. E eu vou jogar a missão, na verdade é uma DLC do jogo, que é a Maldição dos Faraós. A gente tem que fazer aí, descobrir a origem do culto, né? Concluir a Operação Ressurreição de Atom. E também tem essa outra que é encontrar a Relíquia, avance mais em A Senhora da Graça, que é a que nós vamos fazer aqui agora. Galera, esse jogo eu platinei ele no PS4, né? Eu já zerei, depois eu busquei a platina. Foi em meados de 2019 que eu olhei que eu tinha 107 horas jogada, eu platinei o jogo no PS4 e comprei a DLC Os Ocultos e essa aí que é a Maldição dos Faraós. Só que acabou que Os Ocultos eu joguei, a Maldição dos Faraós eu joguei um pedaço agora, né? Recentemente. Agora, tem uma semana, comecei a jogar um pedacinho dessa DLC Maldição dos Faraós e agora vou compartilhar com vocês aqui. Não peguei a DLC toda, né? Pra compartilhar com vocês aí, mas vou compartilhar alguns pedaços, algumas missões aí dessa DLC A Maldição dos Faraós. Vamos fazer essa missão que a gente tem que encontrar a Relíquia e avançar mais em A Senhora da Graça. Galera, outro detalhe também, tá? Eu quero falar pra vocês aqui que eu gravo essas gameplays do PS4, gravo ou do PS4 ou do Xbox One, né? No caso do Xbox One, eu acho a gravação mais fácil, que você pressiona o botão do Xbox lá quando você grava direto do console e depois o A pra iniciar. Aí você já tem certeza que tá gravando. Só que o PS4, mano, esse share aqui pra você apertar duas vezes é um saco, porque às vezes você aperta ele e você acha que está gravando e não grava, cara. Isso aconteceu no início dessa DLC, por isso que eu não coloquei o início dela aí pra vocês aí. Então, aconteceu várias vezes, não é só com esse jogo, com vários jogos aconteceu isso, eu apertar o share e de repente ele não tava gravando. Às vezes eu apertei errado lá, né? Porque você tem que apertar duas vezes, apertou de uma forma errada ou... Enfim, acontece esses problemas aí na gravação do PS4 que no Xbox não tem, cara. No Xbox você pressiona o botão do Xbox e depois o A e pronto, você tem certeza que tá gravando. E aqui, às vezes, dá esses problemas aí. Então, outro problema que dá às vezes também, é também de você... O PS4 corta algumas partes e acaba dando alguns delays aí, alguns atrasos, a minha voz não fica sincronizada. Eu não sei o que acontece isso, o PS4 não acontece, mas no meu PS4 às vezes acontece isso. Ele corta cenas, alguns pedaços de cena, algumas coisas, eu não sei porquê. E acaba que minha voz fica desincronizada aí com a gameplay, né? Então eu passo essas raivas aí, cara. Então, infelizmente, esse aqui eu tentei gravar do início, comecei lá gravando, mas esse share aqui, por algum problema, ele não gravou, cara. Eu não tenho placa de captura, eu gravo tudo do console. Então, né, galera, quem sabe um dia eu compro uma placa de captura. Eu até tenho, né? Tinha aquela chinesa lá, que é a Easy Cap 284, que é a melhor custo-benefício aí. Mas a minha estragou, cara. Eu tentei arrumar ela, ela realmente estragou. E agora, quando eu fui olhar, é uma Easy Cap, que é a mais basicona aí, a chinesa, a melhor custo-benefício, é 600 conto, velho. É foda, velho. Tá muito caro. E olha que é uma placa bem meia-boca aí, uma placa chinesa bem meia-boca, né, cara? Então, enfim, aí eu vou continuar gravando aí do console, vou passar esses problemas aí. Se você também grava do console e tem esses problemas, deixe nos comentários aí. Então, já aconteceu várias e várias vezes, galera, de eu estar gravando, achar que tá gravando, fazer gameplay lá de horas e horas, e de repente, eu olho, quando eu vou terminar, apertar o share, ao invés de parar a gravação, ele retorna a gravar. Ou seja, eu não havia gravado. Acontece esse spawn direto, velho. Quando você pode repetir a missão, tudo bem, cara, mas aqui, no caso do Assassin's Creed, eu acho que não tem como você repetir a missão, a não ser que você comece tudo de novo. Me corrija se eu estiver errado. Então, parece que não tem como eu repetir a DLC. Eu vou até procurar saber, mas eu não vi. Se você tem que começar o jogo todo de novo, pelo que eu verifiquei aqui, né, então eu achei foda, cara. Mas tudo bem, vou compartilhar aqui algumas partes aí dessa DLC, a mão do São dos Faraós, e vou também desenferrujar. Vamos pegar esses caras aqui, começar a matar ele. E eu vou fazer isso, galera. Eu peguei esse jogo, joguei um pedaço dele dessa DLC, que eu falei, preciso ir nisso, tentei gravar, não consegui. E é bom que eu desenferrujei um pouquinho, e agora aqui, com esta segunda parte aqui, eu vou desenferrujar mais, porque eu estou bastante enferrujado nesse jogo, até sendo Speed Origins, cara. Então, vamos lá, vamos começar aqui, já matar esses caras e começar a desenferrujar aqui, né, velho. Esse poder que eu estou usando é muito legal, né, dá uma força mais off-bike aí, e ele fica, vamos dizer aí, bem mais forte aí, né. Tá, então vamos fazer nessa missão aí, a Senhora da Graça, a gente vai ter que ter o local do leilão, e ok. Eu não sei o porquê, cara, o PS4, às vezes, dá esses problemas de cortar algumas coisas, né. É tipo, ele corta uma parte do jogo, sabe, uns pedaços, segundos, cara, não sei explicar o que que é, velho. No Xbox não tem esse problema quando você grava direto do console. Agora, se eu conseguir, ó, vamos matar esses caras aqui, aproveitar e vou desenferrujar aqui. Não podemos esquecer também, né, galera, que é fundamental, nesses jogos aí do estilo do Assassin's Creed, você prender a mira no cara também, né, cara. As vezes aqui, eu pressiono o R3 para prender a mira, e como eu estou com o modo foto ativado aqui, cara, as vezes o modo foto é com L3 e R3, as vezes eu aperto sem querer aqui, galera. Então se eu apertar sem querer aí, é porque eu estou tentando travar a mira com o R3, eu aperto o L também sem querer, cara. Vamos agora pegar aqui alguns, a gente tem que investigar, né, na verdade, o progresso aí, investigar, descubra o que aconteceu no leilão. Vamos investigar a área aqui. Galera, eu estou jogando, cara, recentemente, o Assassin's Creed Valhalla. Estou gostando muito, né, que tem a ver com a mitologia nórdica, mas, e também o Odyssey que eu ainda não zerei, eu estou bem atrasado nos Assassin's Creed. Mas, cara, esse para mim, galera, o Origins é o melhor Assassin's Creed de todos. E deixa aí nos comentários aí qual que vocês acham o melhor Assassin's Creed. Eu preciso acabar com o Odyssey, né, eu fiz os 20% só dele, para depois começar o Valhalla. Valhalla eu já joguei um pedaço, até coloquei o início aí no canal aí, do início da campanha, mas eu não terminei, né, não terminei. Estou bem no início, falta muita coisa ainda, né, cara. Então é tanto jogo, cara, que acaba que você não tem tempo, né, para jogar todos esses jogos. Vamos acabar de investigar aqui, que a gente tem que pegar aquele barco ali e seguir, né. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Primeiramente, a... Como é que fala? A jogabilidade, ele é muito boa. O cenário que se passa aí no Egito, a show de bola. O gráfico dele, galera, com o HDR, vocês estão vendo em 1080, porque o gráfico do console é em 1080, né. Mas se você jogar aí, caso você tenha uma TV 4K aí, cara, no Xbox One X ou então no PS4 Pro, né, que tem a aceita HDR, você vai ver, o jogo tá bonito demais, cara. Esse jogo tá show de bola. E outra coisa, eu vou também aqui, galera, mudando meus trajes aqui, tá. Eu tenho muitos trajes, eu tenho mais de 40 trajes aqui. Vou colocar um outro traje aqui, ó, para vocês verem aí, ó. Olha que bacana esse aí, galera. Muito top esse traje, né. Eu vou... Eu vou sempre estar alterando os trajes aí, eu tenho mais de 40 trajes. Eu não sei se eu tô com todos os trajes, eu já comprei praticamente todos lá nos alfaiates. Faltam alguns do que eu olhei aqui, dos créditos, aquele Félix, quer dizer, que você tem que comprar, né. Mas eu tenho aí, já fiz as contas, eu devo ter uns 45 trajes do bait aí, né. Nossa, mano, olha o crocodilo aqui, velho. Bichão tá atrás aqui, vamos matar esse bicho aqui, galera. Vamos usar o machadão no bicho aqui e vamos detonar ele. Machado é espada, né. Vamos usar o machado e a espada, cara. Esse traje, galera, eu deixei o bike aí sem a... A máscara, né, você pode colocar a máscara também nele também. Vou colocar aqui. Aí, você pode colocar a máscara e fica show de bola também. Então, todos os trajes do Assassin's Creed, você pode fazer isso, né. Você pode tirar e colocar a máscara lá do traje. Essas pilastras, né, lembrou inclusive um pouco da mitologia grega lá do Assassin's Creed Odyssey, né. Tem um pouco a ver também, né. Eles foram levados para o templo. Encontre os mercadores capturados. Galera, outra coisa que eu racho de rir nesse jogo, galera. São as dublagens dos personagens, né. Dos inimigos, as coisas, as frases que eles falam, né, cara. Ei, o quê? Toda hora. Eu acho que rir, cara. Vou te matar, seu verme. Ei, o quê? Eu acho muito doido, galera. As dublagens dos inimigos. Aqui, galera, essa flecha é muito boa, cara. Você controla a velocidade dela aí, ó. Ó, que show, velho. Olha que show. Nossa, mano. E ela tira dano pra caralho. Você vai controlando a velocidade dela. Olha, olha, velho. Nossa. Não acertei na cabeça dele, não. Mas eu faço o pé. Fui no ombro dele. Ei. O quê? Vai ver, ó. Vamos ver. Daqui a pouco isso começa. Melhor eu não ser visto. Tenho que tomar cuidado. É a voz do bike. Ele também fala direto isso aí. Tenho que tomar cuidado. Beleza. Aqui já comecei já fazendo a limpa aqui nessa região. Vamos pegar algumas flechas aqui. Tem dois lazarentos. Nossa, mano. Usar o poderzão aqui, cara. Aqui com o R2, a gente pode quebrar, né? O R2, ele na verdade, ele é o golpe forte, né? Ele quebra o inimigo, né? A defesa dele, né? Com esse escudo aí. Aí você pode usar o R2, né? Essas duas flechas que eu tenho, cara, são as melhores que tem aí. Nossa, cara. O cara tá só fugindo de mim aqui, cara. Olha que lazarento, velho. Olha, eu pulo pra um lado e esse lazarento pula pro outro. Ah, mano. Você tá muito folgado, cara. Eu tenho também as bombas de fogo também, né? Essas bombas de fogo também são boas. Bom. Caramba, hein? Quebrar a defesa desse cara aqui, cara. Você devia ter ficado longe daqui. Essa também é outra. Tacando as bombas de fogo nos caras, velho. Olha lá, tem mais lá, ó. A flecha, galera. Olha a flechona. Nossa, mano. Ah, seu escudo salvou, cara. Infelizmente. Cuidado, pássaro. Nossa, velho. Usei o poder no cara aqui. Tô tentando quebrar a defesa dele aqui. Tá doido, hein, mano? Ei, o quê? O quê? O quê? Vou tacar só as bombas de fogo nos caras, velho. Ó, e essa bomba de fogo é boa, cara. Olha que lazarento, velho. Travar a mira nele aqui, galera. Vamos quebrar essa defesa dele aqui logo. Isso, mano. Olha, cara. Tá quebrando a defesa do cara, não. Tô usando um golpe forte aqui, velho. Eu poderia, às vezes, também ter trocado. Eu poderia ali ter usado o machado também, né? Mas a espada também é muito boa. O machado, ele tem um dano um pouco melhor, né? Mas ele é um pouco mais devagar. Mas eu acho que ele até seria melhor pra quebrar a barreira desse cara ali. Esses caras que tem escudo aí, grande, né? É, ó. Aqui a gente tem que... Aqui, galera, eu não fui no objetivo ainda. A gente tem que encontrar os mercadores capturados. Eu tô querendo concluir essa área aqui. Eu tenho que marcar os capitães aí e pegar os tesouros. Por isso que eu não fui lá ainda. Nossa, mano. Tô usando o machado aqui, tacando forte. O cara não quebra a barreira, não, mano. Ó. Entendeu, galera? O cara tá lá em cima, o capturado, né? Mas eu tenho que concluir a área. Eu vou querer concluir essa área aqui. Aí eu preciso de matar os capitães. E um deles é esse aqui, né? Eu tenho que eliminar o capitão, os comandantes, né? E saquear os tesouros aí do local. Quem jogou o Assassin's Creed sabe, né? Porque tem que concluir. Os locais aí, né? Ó. Só tacando fogão nos caras que tiverem. Vou arrancar suas tripas. Eles falam assim também. Eu acho muito, muito comédia, cara. A dublagem. Nossa, mano. Que avassalamento, cara. E avassalamento total. Ó. O objetivo está lá em cima. Mas falta ainda eliminar o capitão. Mais um capitão, né? E achar os tesouros. São quatro tesouros. E eu estou jogando o seno aqui para ver os locais onde estão localizados esses tesouros. Já vou marcando tudo aqui. E vamos lá. Vamos atrás dos tesouros. Eu poderia já terminar a missão. Já concluir aqui rápido. Já pegando os capturados lá. Mas eu vou querer concluir o local aqui. Então eu preciso de fazer esses objetivos aí. Aqui embaixo está ok, né? Vamos pegar o cara aqui. Vamos parar de cima. Vamos pegar o tesouro ali, que é o baú, né? Eu vou trazer para o canal também, galera. O Assassin's Creed Odyssey, tá? Eu gosto muito dele também. Os Assassin's Creed que eu mais gostei, galera. Esse para mim é o primeiro, né? O Origins. A galera gostou muito do Assassin's Creed 2, né? Que é com o Ezio, né? Que é o... Para mim, é o que eu... Na maioria das pessoas gostam do Ezio, né? Como protagonista. Eu acho legal também. Eu gosto muito da série com o Ezio, né? Que eu tenho até aqui. É do Ezio Collection. Mas eu gostei mais ainda do Black Flag, cara. Eu gostei mais do Black Flag do que do Assassin's Creed 2. Apesar de que eu acho o 2 muito bom. Mas eu preferi o Black Flag. Eu sei que eu vou tomar porrada pelo que estou falando aqui, né? Entre aspas aí. Mas... Estou sendo sincero, né? Cada um gosta, né? De um tipo de jogo, né? Gosto é gosto, né, velho? Não escute. Olha, mano. Olha. 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 Agora vamos lá, cara. Vamos continuar aí, ó. Tem uma caixa que está lá embaixo, cara. Mais um tesouro que está aqui. Vamos saquear todos eles. Agora falta a gente eliminar mais um capitão. E pegar mais dois tesouros, né? Saquear mais dois tesouros aí. Vou tacar o seno para a gente fazer uma checagem aqui. Ah, tá. Já marquei ali. Então vamos atrás desses dois tesouros. Depois a gente vai matar o cara que está lá na frente. Que é o capitão lá. E depois vamos encontrar os mercadores aí. Que é o objetivo principal aí da missão, né? Eu estou fazendo isso aqui para me dar uma esquentada, né, galera? O Assassin's Creed é bom quando você está meio enferrujado aí. Você jogar, né? Essas missões de concluir os locais, né? Porque aí você vai testando. Às vezes você está um pouco enferrujado. Aí você vai lutando com os caras e vai relembrando os combates. Ei, o quê? Ei, o quê? Eu vou te matar! Esse escudo meu é bom. Aí eu pressionei de novo aqui, cara, o modo foto. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que desativar o modo foto. Por quê? Porque quando eu prendo a mira no inimigo com o R3. Às vezes eu perto o L3 junto. Sem querer. Aí dá o modo foto, entendeu? Então você me desculpa aí. Porque às vezes acontece isso. Eu tenho que desativar o modo foto. Nossa, cara. Então, aí eu pressionando o R3 para prender a mira no cara, igual eu estou fazendo aqui. Acaba que às vezes eu sem querer eu aperto o L junto e dá o que deu ali. Cara, não sei o porquê, cara. Mas que esse uniforme do bike ficou parecido com alguma coisa com o do Spider-Man, cara, ficou, viu? Eu não, eu tive essa impressão, viu, cara? Ficou bem parecido, velho. Ok, vamos pegar o outro. Tá faltando mais um, cara. Faltando mais um ali, que tá logo ali. É, o capitão a gente já matou, né? Agora só falta pegar o tesouro, o último que tem, para a gente concluir o local e fazer lá o que tem que fazer para concluir a parte da missão aí, né? Olha o cara lá embaixo, mano, ó. O cara tá lá embaixo. Ele não vai fugir de mim. É isso da você! Ah, ele veio aqui ainda, cara. Nazarento. Ei! Ei! Isso que é? Vou arrancar suas tripas. Ó, tem um cara ali também, velho, ó. Templo de Hacheput. Que? Vou tacar o fogão no cara. Poder também é louco. Eu posso dar o arremesso. Tacar duas vezes aqui. Se tivesse um outro inimigo, aqui eu poderia dar o R1 ali e tacar de novo nele. Eu acho de rir, galera. Dessa... Dessa dublagem, velho. Ei, o que é? Ai, ai, bicho. Eu acho de rir, cara. Beleza. Terminamos aqui, galera. Concluímos aqui a... O local, né? Agora vamos lá, né? Até que enfim atrasa essa bagaça aí desses capturados aí, né? Ei, o que é? Você devia ter ficado longe daqui. O quê? Quem aí se diverte? Quem aí se diverte aí com... Essas dublagens do Assassino dos Fidiólogos, cara? Nossa, mano. Deixa nos comentários aí. Tá doido, hein, cara? Vou arrancar suas tripas. Você não devia ter vindo aqui. Nossa. Cara, você também. Olha as aranhas, que bicho. Caramba, galera. Vão lá, né? Porque eu tô perdendo tempo aqui, cara. Concluindo esse local que acaba que a missão principal eu tô deixando de lá, né? Os caras só tão multiplicando aqui. Usar espada também, né? Porque... Espadona também é boa. Vamos lá. Vamos aí encontrar esses mercadores capturados aí. Pra gente finalizar essa parte dessa missão, né? Que deve ter mais coisas aí pra gente fazer. Aqui já tô entrando no local da exploração. E olha que tem muita... Muita coisa aqui pra gente pegar, né? Tô tacando a minha visão aqui, tá? Vamos destrancar essas portas. Era a minha por direito. Vou explorar esse local aqui. Ó, o cara tá ali, galera. Parece, mas eu... Eu vou dar uma explorada no local aqui. Tá lá em cima, de vermelho, de amarelo aparecendo ali. Só que antes eu vou dar uma explorada aqui e ver o que tem pra gente pegar. Aqui eu já saí da área de exploração. Mas como eu tô só pegando alguns itens... Cheio de moedas, hein, cara? Moedas tem muito aqui. Agora vamos lá, né? Vamos pra área de exploração de novo. Vamos destrancar aqui e soltar esse cara aqui também. É, acho que aqui a gente já olhou tudo, ó. Tá ali embaixo, ó. Vamos voltar pra lá e... E continuar explorando. Acho que aqui já peguei tudo que tinha que pegar. Já libertei aqueles ali. E o cara tá logo ali, cara, ó. Tem mais nada aqui não, deixa eu ver. Ó, tem muita coisa ali pra frente ainda. Deve ser moedas. Tem mais moedinhas aqui. Esse jogo é um jogo que eu adoro jogar. Ele explorando. Principalmente quando você tá nas pirâmides. Você tem que explorar as pirâmides, né? Tem muitas missões que são nas pirâmides. É muito legal, cara. Você explorar aquelas pirâmides todas. Você usar a tocha, né, ali. Olha, o cara tá logo ali. Você usar a tocha é muito show de bola, cara. E aí, o quê? Aproveitando também, galera. Tô a caráter aqui, ó. Assassino do Squid Origins. Pra caráter do jogo aqui. Com quem você trabalha? Lave meu coração e me mate. Já estou acabado, meu. Gente, aqui também, né, cara? Se você for olhar também. Eu perdi um bom tempo ali, né? Porque eu devia ter ido lá. Já pego esse cara, né? Matado os inimigos que tinha que matar. Devia ter matado ele junto com os... E pronto. Mas eu fiquei explorando demais o local. Acabou que eu perdi muito tempo aqui. Então essa gameplay aí, dessa missão aí. Dessa parte poderia ter sido bem... Com menos tempo, né? Mas tudo bem. Eu tô jogando aqui, mas tô revendo mesmo. Não tem problema, não. A intenção aqui é mais rever mesmo. E aproveitar e zerar essa DLC que eu não zerei ainda. Só vou assassinar esse cara aqui, mano. Vamos ver. Ah, cara. Sinto muito, velho. Então, a intenção aqui, galera, é essa mesmo. Mostrar pra vocês aí a DLC. Mas eu quero também explorar os locais aí. Vamos lá. Vamos subir. Cara, a gente tem que agora... Nós estamos na missão Senhora da Graça ainda. E deixa eu ver aqui no mapa... A gente tem que tomar a relíquia do ladrão. Nossa, cara. O negócio tá ali em cima da montanha. Tem um negócio de viagem rápida. Ali. Eu já vou desbloquear. Fazer uma sincronização ali. Tá longe, hein? Vamos pegar aqui o nosso cavalinho aqui. Tem uma viagem rápida que eu tenho que liberar ali em cima. Vamos pegar essa tirolesa aqui, ó. O quê? Vamos pegar a tirolesa aqui. Ó, cara. Eu vou ter que dar uma volta naquela montanha ali pra subir. Tá ali em cima. Agora, se você quiser subir escalando ali também, provavelmente dá, né, cara? Mas tem que ter muita paciência. Eu acho que dá. Mas eu não vou fazer isso, né, cara? Ágil e paciência, né? Vamos pegar o cavalo aqui. Vamos subir de boa ali. Com certeza tem um caminho que passa por trás que você já chega lá. Olha essa ambientação, galera. Eu acho muito show de bola. E as partes que é só deserto, sabe, cara? Você vê só areia no jogo. É muito bonito, cara. Eu tava jogando, galera, esse jogo. Eu zerei no Platinum no PS4. Porém, como eu fui jogar a campanha de novo, eu queria ver como que ele rodava no One X. Na TV 4K que diz que roda muito bonito também. E eu comprei a versão do One X agora, que teve uma promoção da Ubisoft agora. Tava R$ 39,00, velho, a versão lá do One X. Acabei adquirindo e vou com certeza trazer vídeos aí do canal aí, jogando no One, né, no One X. Mas aí vai ser missões do jogo mesmo, né? Aqui eu tô gravando mesmo uma gameplay de um pedaço aí da DLC, né? Então, esse jogo aqui já tem mais de 107 horas jogadas no PS4. Então, já tô aí com o personagem, o Padro, no Xbox One vai ser tudo do zero mesmo, que eu vou começar lá. Vou fazer as missões, vou rever de novo, eu quero zerar ele de novo. Só que agora eu não tenho paciência pra fazer, acho que eu não vou ter paciência pra fazer o 100% nele não. Não sei, né? Às vezes tenho também, né? Eu gosto tanto do jogo, né? Mas vamos ver. Se no Xbox também eu tenho a paciência lá de jogar, fazer também o 100%. Ok, está sincronizado essa bagaça. Vamos aqui de novo, galera. Eu vou alterar de novo o traje, cara. É... igual eu falei pra vocês, eu tenho mais de 40 trajes aqui. Tem coisa pra caramba aqui, velho. Esse traje do... É o traje do Altair, cara. Traje lendário, eu acho ele legal. Que é do lendário Altair, do Assassin's Creed, né, galera? Pra quem conhece e joga a série. O Altair, se eu não me engano, é do Assassin's Creed 1, né? É do 1. Que tem lá o Altair. Depois vem o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations, que é com a série do Ezio, né? Tem até... tem até que a versão aí remasterizada da Ezio Collection. Que é o Brotherhood, o Revelations e o Assassin's Creed 2. O Altair, que é esse traje que nós pegamos, é do Assassin's Creed 1, se eu não me engano. Depois teve o 3, né? Que também foi... teve aquela versão remasterizada. Foi remasterizado depois. E o 3, eu esqueci o nome do cara, que é o protagonista. Eu não tô lembrando aqui do 3. Depois teve o Black Flag, que é o Eduardo Kenway. Que é um jogaço, Black Flag, né, cara? Black Flag é show de bola. Eu até comprei a Season Pass do Assassin's Creed Odyssey, porque ela já vem, se você comprar a Season Pass, ela já vem com o Assassin's Creed 3 remasterizado. Então compensa demais. Se você tá querendo jogar a versão remasterizada, compre o Season Pass, se você tiver o Odyssey aí. Compre ele, que você já ganha o de quebra, o Assassin's Creed 3 remaster, cara. Então, show de bola. Aí eu aproveitei e comprei o Season Pass do Odyssey. Eu vou ter as DLCs, mais o Assassin's Creed 3 remasterizado. Vamos lá, vamos entrar na área aqui de novo. Vamos a mais inimigos pra te matar. O que é isso, cara? Que espadada é essa, mano? Fale com o Sutec. Deve haver uma entrada alternativa atual. Está justamente aqui. Bagagem que é essa aqui, velho. Ah, Karen, tá vendo? Essas partes pirâmides do caramba aqui. A gente pode também, inclusive, acender a nossa tocha, galera. Inclusive, no início, lá do Assassin's Creed Origins, tem a parte que você já entra dentro da pirâmide lá, né? Muito legal, cara. Esse jogo, galera... É muito show. Nefertiti não poderá ferir ninguém. Só preciso devolver isso à sua tumba. E por que já não fez? O Neket, meu tio, nunca disse onde estava. Ele morreu. Ki-ha, creio em mim a sua travessia. Me dê isso. Irei devolvê-lo. Por quê? Você não perdeu nada? Nada. O final desse jogo, galera... Quem já jogou, sabe o que eu tô falando. Quem já zerou, né? O final desse jogo é muito louco, cara. As últimas missões é muito legal. Pode levá-lo. Acredito em você. Tem muita missão legal nesse jogo. Ele é um tipo de jogo, o Origins, galera, aqui. Ele não é difícil de platinar. Você platina de boa. Só que você tem que ter muita paciência, porque tem muito local que você tem que explorar. Você tem que explorar todos os locais submersos, que são dentro da água. Então, assim, tem muita coisa para você explorar. As pirâmides. Então, assim, não é uma platina que eu vou dizer difícil, mas é uma platina demorada, cara. Você tem que ter paciência. Se você não tiver, cara, aí fica complicado. Vamos acender a toshona aqui, né? Vamos até a tumba de Nefertiti. O que será que vai ter aqui, hein? Acabou que a gente saiu lá fora. Está lá embaixo. Está bem longe. Eu achei que estava ali. Vamos chamar nosso cavalo aqui. Vamos aí até a tumba de Nefertiti. Eu acho assim que fala mesmo. Nefertiti. Cadê sua coragem? Apareça! Ei! O quê? Vamos dar umas flechadas nos caras aqui, galera. Nossa, mano. Se você tacar essa flecha aqui, é show de bola. Tem essa dublagem que eu acho engraçado. Tenho que tomar cuidado. Nefertiti, sobrou algo lá dentro? Ih, cara. Que legal. Mais um local aí que a gente vai ter que acender a nossa toshona dentro de uma pirâmide. De uma tumba, né? Senhora da Graça. Explore a tumba de Nefertiti. E eu vou te ser sincero. Eu joguei a DLC dos ocultos, mas essa aqui daqui eu não userei ainda, igual eu falei para vocês, né? Eu estou achando essa DLC bem mais legal, cara. Essa aqui. Estou curtindo mais essa aqui. Titi. Ela continua dentro? A gente tem que remover a maldição aí, né? Na verdade, a gente tem que devolver a relíquia. A relíquia deve ser devolvida ao seu devido lugar. Assim que a gente devolver a relíquia, deve ser o momento que a gente tira a maldição, né? Senhora da Graça. Olha essa ambientação, mano. Que doido. Galera, vamos usar a nossa bomba aqui, ó. De fogo. Vamos usar a bombona aqui. Ó. Que isso. Essa bomba de fogo é muito boa, viu, cara? Essa bomba de fogo é o bicho. Eu estou falando aqui de pirâmides, né? Do Assassin's Creed Origins. Que eu gosto muito dessa ambientação. E eu também gosto muito das tumbas que a gente entra lá no Black Flag. Também tem, né, cara? Que é da época da pirataria. Também eu gosto, curto muito. E no Black Flag também tem muito esses negócios. De você explorar os locais aí submersos, né? As tumbas também, né? O Black Flag também é muito legal essa questão. Então, agora vamos aí até o Templo de Aaru. Templo de Aaru. O que é isso? Uma criatura maravilhosa? E ainda estamos aí na mesma missão, né, cara? Que é essa missão Senhora da Graça. Nossa, cara, essa flecha é louca demais. Nossa! Dá a égua, né? Nossa, mano. Ô, mano. Esse escorpião aqui, hein? Olha, cara. Olha o tamanho do bicho. Ele te pega com as garras, cara. Olha, cara. Essa foi... Essa eu errei. A gente vai ter que investigar aqui, né? Pior que os inimigos não param de aparecer, mano. Vamos explorar aqui. Vamos matar esse cara. Dá nele uma machadada na cabeça. Esse bicho cabuloso. Palácio da Senhora da Graça. Aqui também. Eu vou... De novo aqui, galera. Eu vou alterar. Vou dar uma alterada na roupa do Ezio. Do bike aqui, cara. Vou alterar aqui de novo. Essa roupa aqui, regalia de faraó também. É muito legal, cara. Show de bola. Acho muito show. Nossa, mano. Que cara lazarenta, hein, velho. Vamos lá. Beleza. Vamos matar esse cara aqui. Ok, vamos entrar na área de investigação. Fale com os sacerdotes dentro do templo. Essa relíquia foi roubada de Nefertiti. Isso ao templo. Não quando as oferendas estão amargas, elas ofendem Hathor. O que está amargo? As libações devem ser puras. Na água, você vê sua própria face. Mas no vinho, o coração de seu jardim. Aqui tem um objetivo do local também, que é igual aquele que a gente estava, eliminar o capitão, essas coisas. Mas por enquanto, eu não vou fazer esse local aqui, não. Vamos terminar a investigação. Fale com os sacerdotes dentro do templo. Galera, está dando aí quase 50 minutos já de gameplay. Eu vou ter que encerrar daqui a pouco. Até mesmo porque, igual eu falei para vocês, tem uma hora aí que eu posso gravar aqui do console. Mas de qualquer forma, o restante vai ficar para o próximo vídeo aí. Nova missão, ritual de purificação. Aí liberou outra missão, algo de podre. Então a gente vai ter que concluir essas missões aí. Todas essas missões. Realiza os rituais de purificação. Então a gente vai ter que concluir o ritual de purificação, algo de poder e liberações azedadas. Vai ter que concluir essas todas as missões. Galera, então vai ficando aí para o próximo vídeo. Vou terminar por aqui. Aí vai ficar essas missões aí para a gente terminar. Concluir aí para depois realizar o ritual de purificação. Que a gente ainda está na missão chamada a Senhora da Graça aí. Da DLC aí. Maldição dos Faraós. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aí. Agora eu estou trazendo para vocês aí esse jogaço aí. Essa síndrome de ódio. Um jogo que eu sou muito fã. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like e se inscreva no canal Fusa Games. Estou sempre colocando conteúdo aí bem interessante aí sobre games aí. Beleza? Vai tanto de gameplays, unboxing, dicas, entre outros. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Não deve tocar seus lábios. Vem aqui. Vamos. Oh! Oh! Vem aqui! Se tivesse. Veja de ver o que é 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 que é. Se tivesse. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Basta! Isso acaba aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso! Isso! O que é isso? 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 O que é isso?